Super Pop! Hoje eu quero mais! Hoje eu quero muito mais! Que alegria estar junto com você! Eu quero mais! Muito mais! Acende o celular todo mundo! Ei! Ei! Pega fogo boniton! Pega o celular! Pega o celular! Bota aí na mão! Bota, bota, bota o celular! Joga o celular pro um lado e pro outro! Pro um lado e pro outro! Olha como tá bonito! Pro um lado e pro outro! Olha como tá lindo! Pro um lado e pro outro! Pegue o celular! Pega o celular! Celular, 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 celular Toma, 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 toma Toma, 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 toma Alô, meu prefeito Silvio Alô Vou fazer uma putaria no sapatinho Eu e você e as suas amigas no sapatinho E a gente pede o segurança Aqui mesmo No palco do Águia de Fogo Se possível, dois aqui com a gente Obrigado, minha amiga Micaela Tá de fronteira desde ontem, sem dormir Ai, droga Obrigado, meu parceiro Rodrigo Menezes Alô, Luciano Davando, meu bem, tá na área O motora Josimar Vai o Tom Dantas Ele gosta, é na pressa Joga a mãozinha pra cima Só que é do bonito Só que é do bonito Só que é do bonito Agora em doida tudo E a minha amiga Marcelo e menina também tá aí comigo Toma, 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 toma São amores Amores que mata Amores que ferem Amores que dói Amores que amagam Alô, Edu do amor Alô, Edu do amor Alô, Rogério dos Gojôs Boa noite, povo Que é o chefe Cheguemos Bota, bota na pressão Bota, bota na pressão O Tom Mix tá na área e tá botando na pressão Eu O Tom Mix tá na área e tá botando na pressão Joga a mãozinha pro alto Só quem torce pro papão Bate na palma da mão A galera do papão Bate na palma da mão Cadê a galera do Remo que tá 100% Aê! Joga a mozé pro alto Só quem torce pro papão E a galera do Leão Bate na palma da mão E a galera do Leão Bate na palma da mão E a galera do Leão Bate na palma da mão E quem ganhou dinheiro no game Hoje aí bota a mão pra cima também Bora gastar nessa parada Só quem tem amigo corno Quem tem amigo corno aponta pra ele Olha, eu não tenho nenhum amigo corno, hein Portanto, eu não vou apontar pra ninguém Mas vocês! Aponta pra ele 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 Equipe fura a olho e tá na área Cala, Bel Ele É de picada que eles vão valor As novinhas ficam loucas Quando o águia dá-lhe a picada É o pop na pressão E as novinhas no ninho do águia Todo mundo Todo mundo Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz aí, galera Agora, assim, ó Dá-lhe uma picada Dá-lhe uma picada E bonito Dá-lhe uma picada Dá-lhe uma picada Dá-lhe uma picada Dá-lhe uma picada lá em cima Dá-lhe uma picada Dá-lhe uma picada Dá-lhe uma picada Quem é pop na veia Vai cantar comigo Dar amor a quem não me ama É palha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Chiquinha lá de novo a Timoteu Vai, Chiquinha! Amiga, há mais de dez anos Tem uma história bacana Obrigado, Chiquinha! Nunca dava tchau, um abraço pra Paulo Tassilo Um empresário lá de Capadema Tá na área Só cama e depois Sentimento zero Ficha caiu Pra cantar vocês, hein! Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo Vocês! Acabou, acabou Seguinte Quem tá solteiro E não quer voltar pra aquela pessoa De jeito nenhum Ó Vou sair por aí Andar Vou gritar Que estou livre Vocês! E não sou mais de ninguém Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Hoje quanto nisso Não quero Homem e eu Bora detonando Detonando Um, dois, três Vale, Carlos Júnior! E aí, Mujão! Sábado é aniversário Tudo que é querida Popa! Primeiro dia Primeira vez Seita na porta Eita porra, caralho, novinha filha da puta Eita porra, caralho, novinha filha da puta Turma na batida, turma, turma na pressão Turma na batida, turma, turma na pressão DJ Nenê Absoluto tá aí comigo Alô, meu DJ Nenê Absoluto O meu marido tá, seu lado de Bragança, o Renatinho Também tá aqui na área Alô, Robson Muito obrigado, meu parceiro DJ Italu, porra, acho que Em São Miguel, assina embaixo, papai DJ Tomix Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Só que não tem hora pra chegar em casa Bota a mãozinha pra cima, todo mundo Foi até bom te encontrar Mas é a revista do Tomix que eu amo E disso eu nunca me engano Se tu quiser sentir a pressão Turma na pressão, turma na pressão Bate na palma da mão, bate na palma da mão Todo mundo vai batendo, vai batendo Vai, vai batendo Joga a mãozinha pra cima e grita É a pressão que tu quer, então turma E aí, Micaela Olha, 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 vai Tem doida, 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 tem doida As per que tem doida quando vê os cara doido As per que tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, as per que tem doida E aí, Anderson, Wendes Olha o Madison Pop, também de Paragominas, o Marcos Santos Alô, Magela Taca, 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 chota no ladrão Taca, taca, tataca, taca, chota no ladrão Senta, taca, 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 chota no ladrão É uma história É uma vida Essa aparelhagem Você partiu Meu coração Suf Pra cantar, pra cantar Agora veja o som Como esse mundo gira Como esse novo portão Aluminha Red Bull Aluminha Red Bull Aluminha Red Bull Aluminha Red Bull A mitologia das aparelhagens Aniversário do Juninho Dia 25 na Viejo A mitologia das aparelhagens Criou Um personagem sobrenatural Um herói Alô Juninho Alice Juninho Já sou a área comigo Toma na pressão Toma na batida Toma na pressão Só que não tem hora pra chegar em casa Dá um grito aí pra mim Quem quer fazer sexo saindo daqui grita aí do bem Quem vai fazer? Sexo! Edu! Sexo! Rogério dos colchões! Sexo! Alucadu da bicada Chama, 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 chama Mas ela quer o desenvolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7 Ela quer o 5-7 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Planejei um assalto pego Planejei um assalto foda Mais valioso que orou Mais valioso que nota Nossa tropa É o 5-7 de xoxota 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 Cadê o grito das mulheres Que não depende de homem Pra beber na festa aí? A mulher que vem com seu dinheirinho Pra beber todas aí Agora todo mundo Bota a latinha pra cima Bota a latinha Bota lá em cima Bota a latinha Bota lá em cima Agora dá-lhe uma golada Aí bonito Cadê o Marcelo Veículos, hein? Trocou meu nome Quando a gente Vá no Marcelo Veículos E o Madison Paparazzo Alô, Davidson Tu falha o pressão Também tá aí com a gente O compadre Márcio Obrigado, Márcio Consertar o DJ Adriel Também tá aí com a gente Alô, Adriel Mas não vou chorar Voltei por nós dois Não vou desistir Você é meu Você é meu Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém Sou teu amor Você é meu também Super Hot Bailer Super Hot Bailer Nunca mais vai lembrar de ninguém Toda a galera de Bragança Também invadindo aqui do lado Bora, Robson Bora, meu amigo Tássio Minha grande amiga Micaela E também a Marcela e Verena Já tá aqui comigo Empresário Ele, o homem da vã O DJ Luciano O Batonha Josimar Rodrigo Menezes Ai, o Sudão Olha a Mortadela O Deco e o Val Também tá na área Vestival do Caranguejo Indagor Confirmado O Som do Pop Liner Super Pop Faz o seguinte Cadê o grito das mulheres solteiras Aí no meio Cadê? Cadê o grito das mulheres Que gostam de Magrinho? Cadê o grito das mulheres Que gostam dos Gordinhos? Faz o seguinte Canta essa música pra mim aqui, cara Canta pra mim essa aqui Hoje no baile da Penhão Que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um Eu ouvi vocês, hein? Traz o lança Que eu já tô com meu copão na mão Só vocês, vai Hoje Senta, puxa, vinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar Muito obrigado, meu secretário O Marcos Mota Me segue com a gente Pra falar a verdade Os nossos secretários estão de parabéns aí O Antônio Marcos também Obrigado pelo carinho Nossa igreja amiga Daniela Mota Presidente da Câmara Caram Tem uma galera super gentil Secretário Paulo Secretário Paulo Eniseu Mendes Direção e produção Alô, meu prefeito Silvio Marô Alô, vice-louro O águia vai voar Cidade do bonito Chama ela pra ir embora E canta assim, ó Dentro do carro A festa é de vocês, hein? Já inventaram E também o pega-pega A onda agora é A onda agora é Cidade do bonito Cabelinho na régua Na régua Tô solteiro Tá solteiro e é negro, né? Quem vai ficar chapado aí Joga a mãozinha pra cima Quem vai Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não Alô, bego bem Pra minha casa Minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar O Fábio Assunção Hoje eu vou virar O Fábio Assunção O Fábio Assunção Sempre lotado Todo sabadão Eu tenho que partir Ó, tá chegando associado O nosso parceiro Vinícius Lima Já 18 de maio Estou no Vinícius Eu vou pro baile da Gaió Bebe Te vejo no baile Já chego saando Do jeito que você gostar Só as mulheres bonitas e bonito Vão cantar agora, vai! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Obrigado, toma, 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 O meu amigo DJ e Adriel também tá aqui comigo. Bora, Adriel! Chegou! Ele chegou para adrenalizar. Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem tá bebendo desde sexta-feira aí, bota a mão pra cima, Domingo, eu quero ver, vai! Ela é do tipo que gosta muito de endoidar, na melhor rave do Pará. Ela tá curtindo, tá pirando, eu tô mix, detonando prontamente, fica muito louca. Essa menina bate muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Que tem uma amiga bonita aí. Vem, safada e simpática, deixa o carbo com gosto. Chama ela! Chama, Cadu! Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai! Dancendo, junto ao Mixi. Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai! Aí, Domingo, a gente chama aqui, ó. Dois seguranças, ouviu? Aqui no palco do pobre, por favor. Dá pra manter a ordem aqui, pra começar o show, tá ok? Dois seguranças! Adriel! A mãe quis prender demais sua filha, e virou controle sem pirar. Cadê o Rogério, hein? E o Edu do amor? Cadê? Cadê, Tom? Cadê? Tá aqui na área VIP dos empresários. Bola pro pai, vai novinha, vai! Alô, meu amigo Juno de São Miguel! Juno Poper! Juno Poper! Bola pro pai, vai novinha, vai! Bora! Se tu gosta, o problema é teu! Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é pura Que delícia de mulher Tô de rolê com a prostituta Toma bonito Vamos lá família Super pop Alô meu parceiro Elizeu Mendes Que tá dando todo o suporte pra nós aqui Obrigado Elizeu Obrigado meu prefeito Silvio Mauro Era uma promessa E vim trazer a gente aqui Obrigado valeu Obrigado meu vice louro Tá todo mundo aí com a gente Com DJ Juninho Solta o som aí Tomix Com DJ Nandinho É o super pop live O águia de fogo É o super pop live O águia de fogo É o super pop live O águia de fogo É o super pop live O arrasta povo do Pará O águia de fogo Essa é a nova onda Que vai te conquistar Com seu novo show Trezentos e sete O pop tocamos de tudo É bonito Um, dois, três Já 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 Chega aí batata Ei O pop É o pop É o pop Ai Micaela e Micaela A dupla M e M Magulho doido Ai droga E a pressão Só aumenta e bonito Super pop Live Acende o pavio Batata Acende o pavio Passa pro cadu Acende o pavio Vontade Vontade Diga Vontade Diga 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 Mix ع anti Adiga Diga 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 Segura Queз Dial Ad서 O vem Diga A milita bateu pra quê? Pra lá descer Ela é chumada um jeito Pra lá descer Pra lá descer Prepara Salvador, prepara Arena Futinaba Pra cima Todo mundo batendo o bracinho, pra cima Quem tá tomando uísque aí no meio, quem tá tomando cachaça Aí no meio, quem tá tomando cachaça Quem tá tomando cachaça Joga a mãozinha pra cima, todo mundo Jogando, jogando, jogando Quem tá tomando cerveja, grita Joga a mãozinha pra cima, eu disse Um, dois, sai do chão Deixa o papo E deixa a mirita Bater pra quê? JPG, eu sou o Diego Os químicos de Santa Maria do Pará Tenta microfone cristalino A melhor das senhoras Tem que respeitar A galera de bonito é foda Mamã Quem tá solteiro nessa noite Só quem tá solteiro A mulher que tá solteira Também pode levantar a mão aí Que eu quero ver, galera Joga a mãozinha pra cima, todo mundo Toma a mãozinha pra cima, todo mundo Aí Chegou Tá louco, tá solteira Tá pra onda Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa metralha toda de mulher Ela passa maravilhosa Vai Abaixa que é tiro Toda a coordenação de seguranças Já aqui em cima do palco do Águia de Fogo Qualquer falta de respeito Uma visão de águia aqui de cima Ó Quem quer brincar na paz aí Levanta a mão Levanta a mão Quem gosta da paz Levanta a mão Quem gosta do super pop Levanta a mão Quem gosta do super pop Faz o S lá em cima Todo mundo Assim É pop Bate na veia 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 Vem, baby Baby, vem pra mim Agora, amor Vem ficar comigo Te quero onde for Brasil Máquia de Fogo Hoje eu vou sair Desse teto de Ayrson E o DJ Juninho A detonar O novo super pop Carlos Júnior da Balô Alô, Carlos Filho Carlos Filho O Lajorei Próximo sábado Tamo junto lá, viu, Carlos Alô, Bujão Foi tudo Oi, gente Começou O Arrasta Pouco do Pará Tomei que se já por aqui Escolhendo a presença O Alas se segue Você conhece, maninha? Tá desde quinta-feira Com a gente esse danado Tá aí comigo, N Meu amigo Poff Tá de volta Alô, Poff Olha essa aí, papai Vai, 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 vai Ok, let's do it Segura Super pop, super pop Minha amiga Pati Monti também tá aí, ouviu, Domingos? Super pop, super pop Alô, Pati Ai, droga Ai, droga É o seguinte, Domingos Só vão parar no calibre E quem sabe canta Quem sabe canta Quem vai querer A minha periquita Minha periquita Minha periquita Quem vai querer A minha periquita Minha periquita É uma explosão de sonho Tô imunido O Cleilton Carlos Filho também O Lajo Arém O Burjão Sábado é aniversário do Quequinha, mano Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso pegar Com você Super abraço também Sem limite De Miritela O Jobson Juninho do Boca O Diego Tio O nó também tá aí comigo Eu quero te amar DJ Tomix Bota na pressão Gê e tantas Bumbina faz gostoso Tio Arém Alô, meu amigo DJ Nenê Absoluto Absoluto 24 horas Pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Ai, meu Deus Nada mais para te esquecer É um som de qualidade Os bem falados Obrigado, bem falados Felões Balonete no barão William Jones Eu vou baixar o som Que eu quero ouvir vocês Canta E faz um S pra mim Pouco por você Meu aguinho de fogo Vou te ver Super Super Pop Live Tiago Garcia O Henrique do Poço É o futuro prefeito Lá de sumir E se voltar atrás Eu não vejo Meu amor Que nunca mais Vou te fazer chorar Como vai? Volte pra mim Volte pra mim Pra mim Eu largo tudo Pra te ter a poder Volte pra mim Pra mim Você é tudo Por favor Opção Comprovada E aprovada O número um Do Pará O meu parceiro DJ Adriel Tá na cidade dele No som dele Tá tudo bonito E bonito É o pop Meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Falou herdeiro Chega aqui o gente Falou herdeiro Chega aqui no águia mano Que a verdade o amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar no super transação Pra gente se amar Ao som do campeão Com um simples olhar Eu me apaixonei Aí a memória do Rodrigo Menezes Vai longe O que aconteceu É que você e eu E aí Bortadeira Rapidinho Só dá uma olhadinha pra mim Só pra quem tá amando demais Quem é uma cidade de Bonito Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Joazes Promontem E a sua primeira dama Teu bem tá aí comigo Já confirmados aí Na festa do Miguel e Nova Timoteu Aí Júnior Obrigado Joazes Valeu garoto Vem mim um gesto pro Molde Vivo secretário de cultura De nova Timoteu da secretária Ele é braço aí Ele é braço aí Confirmado Festão do Miguel O povo pediu Super Pop É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar Vamos lá família É como o senhor No calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Mais pálvora Logo agora Que eu quase esqueci Fala Manchini O coração Eu me acostumei Aí Mota Beleza Tomixer Novamente Aqui no meio Dessa família pop Tão bonita e maravilhosa Que rompe fronteiras Inclusive Aqui ao lado Da família Bragantino Mais ou menos Onde você tá Perto do quiosque Mais ou menos Onde é que você tá Onde é que você tá Tô aqui no saladinho No saladinho direito Juninho Bem aqui Debaixo das asas do águia Olha lá da família Bragantina Tá aqui o Tássio Pensei que você Lá no meio Depois você vai Lá pro meio Lá pro meio Tá bom O Tássio tá aqui Com a gente Também Tássio Iete Bragantino Robson Renatinho Muito obrigado Mesmo de coração Obrigado meu amigo Marquinho Belém Também tá por aqui Com a gente Grande amigo Marquinho de Oren Sábado Estaremos juntos No aniversário Do quequinha Viu Maninho Super Pop Fazendo uma grande festa Olha aqui Grande empresário Lá de Capanema Inclusive já convida Pro seu aniversário Né Maninho É o Paulo de Tássio É Que é Maninho Paulo de Tássio É meu irmão Nome artístico Nome de artista Cerveja liberada Aniversário dele Vai ser o maior sucesso Em Capanema Pode crer Estamos juntos Inclusive Queremos agradecer aqui Em nome da prefeitura Municipal Aqui De bonito Ao nosso prefeito Grande amigo Irmão Prefeitão Que comanda tudo aqui Obrigado meu amigo Daqui a pouquinho A gente cumprimenta No palco E apresenta O maior voo De aparelhagem Do mundo Que é o voo Do Agri-Fogo Super Pop Então vai tocando Tom Vai tocando Que já chega com você Para apresentar esse voo Junior Pop Valer Quem quer o voo Do Agri-Fogo Levanta a mão Todo mundo Botando as mãozinhas Para cima Já já o prefeito Silvio Mauro Vai autorizar o voo Já já de boa Quem ama essa cidade Bota as duas mãozinhas Mais pra cima As duas As duas Joga Pro lado Joga pro outro Agora aí galera Joga pra direita Pra direita Pra direita Joga pra esquerda Pra esquerda Agora vai Joga 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 pro lado Joga pro lado e pro outro 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 Joga pro outro Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga pro outro Joga pro outro Eu estou aqui, o teu corpo bem perto de mim, nossa história linda de amor. Júlio, dá pra que a família trinca, mas não quebra. José Antônio Alves, o Lucas, Jonathan, Cleit. Obrigado todo mundo, tarai. Banda é pop show. Ai, trouxe o ó, olhando o teu rosto. Me alucina, parece até menina, vou brincar, curtindo com você. Nossa história linda de amor. A relação do gosto do amor. Vitor! Dona Gira! Wallace Seque aqui com a gente, na boa. Grande amigo, grande pra ser, homem das fronteiras. Veja Março, olha, Seque pra você. Matona Josimar também, tá bom aqui com a gente. Luciano Davan, grande amigo, Rodrigo Menezes. Galera toda reunida, as meninas também com a gente, pode crer. Eita garoto, Dari Tomixer. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história. Aquece que o águia vai sobrevoar. Cheiro de amor. Toda a galera de Santo Antônio. Gilvan Aldair, Ivanildo Rodrigo Denilson Jones e também o Ricardo. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Eu gosto tanto dessas nossas aventuras. Manoquices e louco. Raio Sumana, está com tudo e não tá brosa, pode crer. Rola de tudo toda vez que a gente deita. Nós sabemos as receitas das delícias do amor. A gente curte tomar banho de champanhe. Entre nós não há quem ganha e nosso jogo é 10 a 10. De qualquer jeito, a qualquer hora eu acho lindo. Nosso amor se refletindo nos espelhos dos motéis. E o nosso amor invade a madrugada. Paixão gostosa e visa vergonhada. Se é bom agora então, pra que depois? São doces as loucas. Olha a doce. E nós dois. Quando eu deixo eu falar isso, já sabem. Faz incríveis brincadeiras. São tantas emoções a noite inteira. E quando vai dormir, não tem talvez. Fica logo por aí mesmo. Por mais uma vez. Ó, quem tá chapado aí, bota a mãozinha pra cima. Quem tá chapado que eu quero ver. Quem tá bebendo e não deve nada pra ninguém, dá um grito aí também. Agora vai. Pelo amor de Deus, não vai te matar agora aí. Não tem o que, pai. Se minha vida é errada Pra quem é independente, vai. Já passei na sua vida E sua vida esqueci E lá, e lá, e lá Se quiser que fale de mim Tô bem aí, tô bem aí Eu vou baixar o som que eu quero ouvir bonito cantar Você! Se eu fumo fumar, eu fumo Se eu quiser, se eu quiser beber, eu bebo Eu bebo Eu bebo Não devo nada Não devo nada a ninguém Alô, Mujão! Alô, Mujão! Alô, Mujão! Alô, Mujão! Chora, Mujão! Chora, Mujão! Já passei na sua vida De sua vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô bem aí, tô bem aí E pra ele só tenho a dizer E o prefeito Silvio Mauro! Se eu quiser fumar, eu fumo E aí, Silvio? Se eu quiser beber, eu bebo Por quê? Por quê? Minha liberdade tá aí Tá aí Por quê, meu prefeito? Se eu quiser sair, eu saio Diz! Com quem me der vontade Diz aí! Minha liberdade tá aí Por quê, meu prefeito Silvio? Não devo nada a ninguém É isso, meu! Bora, Duda! Não devo nada a ninguém Ainda lembro aquele dia Em que você me deixou Dizendo que não queria saber Do meu amor Não sei por que com você Fui me envolver Fiz tudo o que podia pra Rodrigo Menezes O motora, Josimar Vai o Sudantas, Luciano Obrigado, Micaela Também tá todo mundo aqui com a gente Que maravilha Eles já estavam batendo no Maranhão Já, meu irmão Já estavam quase no Maranhão É raro caminho Mesmo nunca mais te procurar Alô, Josimar! Alô, Josimar! Agora vou procurar um novo amor Tiago Garcia já tá aqui do lado Bora, Garcia! É como eu sou Só assim quem sabe Toda a galera do Pag Que duvete cor Aí, papai Aí, papai Aí, aí Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho E te faça muito bem Não sinta a minha falta Nem vai me ligar Se bater em minha porta Não me peça pra entrar Não me peça Porque ainda te amo Imagina, tudo ok? Porta dela, tudo ok? Blaster Ok É que eu tô posteirão no Palácio Galvezinho Douglas Alô, Jeff Aqui Aí, xerife Blaster Alô, xerife Blaster Tua rasa desgraçada Ei, xerife Não fala assim, xerife Segui a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho E te faça muito bem